Vivo condenado pela lei Pois um criminoso me tornei Matei aquela traidora e o seu amante Que de maneira tão humilhante Envergonhavam o meu viver Ao chegar um dia no meu lar Vi, mas eu não pude acreditar Meus olhos não me enganavam Era verdade No capital da felicidade Eu tinha um sócio sem eu saber O tribunal que me julgou Me condenou Porque não era o tribunal do coração Apesouvido eu serei por quem amou E como eu senti a dor De uma traição Apesouvido eu serei por quem amou Ao chegar um dia no meu lar Vi, mas eu não pude acreditar Matei aquela traidora e o seu amante Que de maneira tão humilhante Que de maneira tão humilhante Envergonhavam o meu viver O tribunal que me julgou Me condenou Porque não era o tribunal do coração Apesouvido eu serei por quem amou E como eu senti a dor De uma traição Apesouvido eu serei por quem amou Apesouvido eu serei por quem amou E como eu senti a dor E como eu lembro Que de maneira tão humilhante